O Edgar é o brabo, né, mano? E aí, bicho, por causa de você ganha a esquina de as felinas. Ó, o Nicolas, é nóis, mano. Tamo junto, tamo junto. Cara, é muito bom saber, mano, que quem me copiou ganhou e quem não me copiou achou que eu ia errar, perdeu, mano. Não, mentira, não é bom. Tadinho, os caras que me copiou. Deu, mano, valeu pra me acertar, fiquei vermelhão. E aí, Nicolas, salve, mano! E aí, galera da live, salve, Nicolas Infinito! Opa! E aí, galera, pra quem não tá entendendo nada, mano, Esse cara fez eu conseguir ganhar a Jess Felina, cara. E esse vídeo só foi por causa dele, mano, então... É isso, né, gente? Esse canal é muito top, mano. Porque, tipo, ele me ajudou e passou só três dias eu consegui 17 likes e 36 visualizações, mano. Mano, isso não é fácil de acontecer, tipo... Ainda é pouco, mas, tipo, isso só acontece, cara, quando passa duas semanas. É uma semana, mas passou três dias só e eu já consegui essa quantidade, entendeu, rapaziada? E, galera, o link vai tá na descrição aqui do canal dele. Você não vai se arrepender, é um canal muito bom. Faz lives segunda e sábado, mano. Então é isso, deixa o like, cara. Tchau, tchau, tchau.